E aí pessoal, aqui é o Matobere, bem-vindos galera, de volta a The Last of Us Parte 2, a gente tá aqui no sexto episódio, eu acho, e vamos lá continuar a seguir aqui a história da Ellie, a gente tá entrando num flashback, depois deles terem encontrado o Jesse lá em Seattle. Você devia pedir desculpas, eu só disse, certo, o que que tá rolando? Nada, por que? Eu percebo quando você tá mal, é muita coisa na cabeça, é só dizer se quiser conversar sobre seus problemas, tá. E aí Edson, de novo reinstalar o aplicativo? Você tá bom de mira hein, doido. Conhecendo a minha mira. Tá vendo aquela placa? A vermelha? Tenta acertar. É um bom jeito de tirar os infectados da toca. Mira mais alto. Deixa espaço pra bala descer. Eu deixei. Nunca que eu acerte um bicho desse. Se não fosse a mira automática né. Faltam dois. Peguei. Gostei disso? Já foram todos. Geralmente tem mais pra cá se quiser atirar mais. Tá. E aí, Lipe, beleza? Pronto. Quase todo ano? Tipo, migração ou coisa assim. Hum. Como isso funciona? Bom, quando a pressão barométrica chega a uma certa temperatura... Merda. Eu não sei de porra nenhuma. Confere o barraco. Parece que estão descendo. Por quê? Hum... Ah, animal morto. Olha perto daquela picape. Estão devorando aquele veado ali. Devem estar com fome. Ah, queria ter pegado os dois. Eu contei os três. Merda. Você tem que compensar a descida do projétil. O que você acha? Lindo. Tem mais alguém? Eu também vi, Bruno. Que dois ali eu não acertei, não. Aquilo perto dos elevadores de ski? Olha bem pra lá. Debaixo das gôndolas. Perto da torre. Tá vendo? Tá melhorando mesmo. Boa. Falta um punhado. Muito bem. Falta um... Vai sem pressa. Nossa, tá muito mais longe. Tá muito mais longe. Também não acerto, mas morreu. Não tem mais alguém que me tenha ensopado. Aposto que vai deixar queimar o fundo. Eu não estou vendo mais nenhum. Eu também não. Beleza. Bora entrar. Ver se o Joel voltou. Claro. Passa pra cá. Ah, é. Valeu mesmo. Era o que eu precisava. Tranquilo. Primeiro as damas. Não é pra eu falar nada. Mas o Joel tá preocupado. Não. Não tem por que se preocupar. Eu sei que não. Mas se você não falar nada, ele vai achar que tem algo errado. Eu falo com ele. Tem que ser mais do que oi e tchau. Tá. Eu vou tentar. Calma, meus amigos. Os tiros lá fora foram vocês, né? Eram só uns retardatários. E a Ellie testou a minha mira. E aí, gostou? Tô vendo que você... Ainda não teve a chance de trocar as cordas. Eu não sabia que era pra trocar. Mas é... A gente pode arranjar novas. Tem uma loja de instrumentos perto. Aposto que tem coisa de violão. Já tá na hora mesmo de dar uma vasculhada naquela área. Posso ficar de vigia. E aí, topa? Bora. Então, vambora. Então, vambora. Não quer vir mesmo? Vai lá. Ele tá esperando. Tá. Bora lá. Beleza. Comigo, garota. Então, vocês toparam com alguma coisa no caminho? Só os que a gente viu do penhasco. E você? Ah, você sabe. Dos corredores numa casa. O Jesse me disse que você tá mandando muito bem nas patrulhas em grupo. Até recomendou você pras patrulhas em dupla. Ainda acho que você é meio nova pra isso. Eu atiro melhor que a maioria deles. E eu tenho mais experiência que a maioria dos recrutos que... Olha, se achar que tá pronta, confio em você. Beleza. Valeu. Só me faz um favor e começa com as rotas mais curtas. Sacou? Vê como você se dá nelas. Tudo bem. Lembra daqueles... quadrinhos da Savage Starlight que você curte? Sei. Eu e o Tony achamos alguns exemplares lá naquela escola um dia desses. E aí, curtiu? Ah, você sabe. Não é muito a minha praia. A doutora Daniela Star é bem... Ela é selvagem. O que ela faz com o Capitão Ryan naquela arena... é... É... Tipo, ele com certeza mereceu aquilo. Mas a fuga deles foi uma reviravolta legal. Você é engraçado. Tem uma loja de instrumentos. Ah, tô vendo. Como que não tem muito progresso? Eita. Nem vale a pena ficar vasculhando tudo. Vai ter um monte de zumbi, claro. Estrela. Hashtag saudades da estrela. Porra. Tô indo deitar ainda pra acompanhar a tua live. Vai lá, Facklin. Tem coisa. Você acha que cabe aí? Vale a tentativa. Cuidado aí. Beleza. Eu passei. Aguenta aí. Tudo bem. Tá, zero zumbis, né? Quer dizer... Pelo menos os que eu posso evitar. O metal acabou de falar. Ah, procurando. Não, nem vale a pena pegar item porque aqui não tem... Não tem progresso. Metal, dois minutos depois. Vamos pegar esses itens, coletar essas coisas? Oh, pai, e aí? Fala. Impressionado? Não. Você é magra demais. Tem que se alimentar. De nada. Ah, talvez tem algum tipo de combate aqui. Ou alguma coisa pra gente craftar, então. É um lugar mais sinistro. Acho que viu uma passagem, mas tem esporos. Bota a máscara. Preciso mesmo? Só tem a gente. E se a gente topar com alguém? Ah, tá. Tá bom. Você tem que ficar ligada nisso. Se parar de usar a máscara, garota, você vai acabar vacilando na frente da pessoa errada. Eu nunca vacilei. Não contou pra ninguém novo, né? Nem pro Jesse, nem pra Gina, não é pro... Pode que não. Tá, beleza. Prevemos, é claro, merdas, né? Você já veio aqui antes? Não. A gente patrulhava as ruas. Agora isso me parece um descuido. Talvez. Porque o que que aconteceu? Ela contou pra Gina há cinco minutos atrás e a Gina acabou de encontrar o Jesse. E a gente não sabe o futuro. Parece que já morreu faz um tempo. Quando a última patrulha passou aqui? Ah, não sei. É um de nós? Não. Só aqueles adolescentes do ano passado que sumiram de Jackson. Esse aí é velho demais. Deve ter vindo de fora. Ruby, sinto muito por ter forçado a barra com a nossa patrulha ontem. A gente não encontra gente nova com frequência. Até entendo os seus motivos por hesitar em seguir a gente até Jackson, mas a cidade é ótima. Tem eletricidade, uma boa plantação. Pode ser um lugar bacana pra você e pra sua família. Meus meninos mudaram muito. Antes de Jackson, a gente vivia sempre no desespero pra sobreviver. E eu não tava gostando nada das pessoas que elas estavam virando. Cada vez mais parecida com aqueles de quem a gente fugia. Agora, a preocupação deles é tapar buraco com telhado, cavar trincheira. Trabalho duro, sim. Mas todo dia eles chegam em casa animados com a construção desse lugar. Eles têm uma comunidade. Gente por quem se responsabilizar. Você gostava tanto de dar aula? Aqui não te faltariam crianças doidas pra aprender. Não é ficção, é realidade. Vem me fazer só uma visita. Deixa eu te mostrar o lugar, vai. Para. Legal, o tijolo é segurando a porta. E aí, joel. Álcool tem bastante, né? Vou garantir que eu não tô sem vida, sem kit médico. Dois de três, vai. E aí, joel. Pra lá que a gente tem que ir. Então, não vou ficar pegando item, mas aqui com certeza vai ter combate, entendeu? Se fosse só uma sessãozinha de história, igual as outras... O outro flashback. A gente tá patrulhando, né? Beleza. Bora acabar com eles. Corre do outro. Vida de olho! Vida de olho! Vida de olho! Vida de olho! Este já foi. Vida! Ali, aqui! Vida! Mais infectados, se prepara. Corredor, à esquerda. Peguei um. Ele está levando o lugar todo sozinho e eu não... Eu sempre, quando estou com um NPC que faz alguma coisa, evito atirar para não gastar bala. Não, não. É cima, se derrata. Corredor! Corredor! Do lado direito, tem um corredor. Ah é, eu jurei que era o... É acha? Parece que pode dar em algo de bom. Tô na sua cola. Eita caramba. Eita caramba. Nossa, essa L demora muito pra usar o kit médico. Não, não vai dar não, não vai dar não. Tipo, eu tô acostumado com o tempo de... A unha desse bicho é que você tem que ficar tirando na... A unha desse bicho é que você tem que ficar tirando na... A unha desse bicho é que você tem que ficar tirando na... Eu lembro que tinha que tirar especificamente numa parte dele. Eita caramba. A unha desse bicho é que você tem que ficar tirando na... A unha doce, que é por ela. A unha doce, que é a unha doce, que é o que... Corre ali! Ó... O que é a unha doce? 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 Ah, não é? Ai Ah, não acredito E curso live todo dia Praticamente Normalmente segunda-feira não tem live Mas hoje é uma exceção E sexta-noite nunca vai ter live Foi por muito pouco Foi Mas a gente conseguiu Conseguiu mesmo Tá bem? Além da idade avançada Nada que uma boa noite de sono não dê conta Eu quero dar um fora daqui Todos queremos, Ellie Todos queremos Bom, eu acho que agora na verdade já não tem mais combate Mas É pra cá Não é pra lá É, aquele bicho ele é muito Ele tem muito Ponte de vida Não me engano Você tem que acertar Os esporos dele Tem um trem É a máscara Eu tenho um olho bom pra esse tipo de coisa Não tão bom nesse caso Veremos Pode esperar sentado Vai que tem mais combate Né Legal essas áreas de flashback Que querendo ou não Você pode Ter um pouco da história Com o Joe Precinto outro combate Em breve Dá pra se espremer por aqui Dá pra se espremer por aqui Viu o que é? Vi Tá Valeu É Ei, Joel Hã? Acho que são eles O casal que fugiu ano passado Parece mesmo Jackson é uma maravilha Mas cansamos de ouvir histórias de gente sofrendo em outros lugares A gente queria salvar vidas Tinha boas intenções Não deu nem uma hora E topamos com uma horda Fomos mordidos A gente preferiu se matar Do que se transformar Diz pra nossa família e amigos Que sentimos muito Com amor, Adam e Sidney Atirei nela Não consigo me matar Não consigo me matar Sou um covarde Adam Caralho Pena que não eram imunes, né? Hãã Bom, vamos Buscar o Tommy E aí a gente leva os copos pra Jackson É Quando você me tirou do hospital dos vagalumes Você disse que tinha dezenas de pessoas como eu É Foi o que me disseram Eu nunca conheci outra pessoa imune Você já? Podem estar se escondendo Que nem você Acha mesmo? Acho que não é hora pra esse assunto Atravessamos O país inteiro pra você me levar pros vagalumes Eu tinha tantas perguntas pra eles E por que você me tirou de lá ainda inconsciente? Porque eu deixei fazerem os exames Mas vi que iam ser inúteis e quis Tirar a gente de lá Como você sabe que iam ser inúteis? Se você tivesse dado mais tempo Eles podiam ter descoberto alguma coisa Eles não podiam ter feito nada por essas pessoas Nem por ninguém Sei que você queria que as coisas fossem diferentes Eu também queria Mas não são A gente tem que levar esses garotos pra família deles Ou quer continuar discutindo? Não Ótimo Para E a corda do violão já era O Jesse tá apagado Aí Deixa eu fazer isso Ele é um cara legal Por que não contou pra ele? Não era um bom momento Prontinho E isso aqui? Deu alguma coisa? Ah Deu sim, é Abby? Ah, não Outra garota Nora Mandaram a unidade dela pra um hospital Pra coletar suprimentos e tal Esse hospital? É Tem os cicatrizes lá, né? Pera, você vai agora? Claro É uma pista Tá, mas pelo menos espero o Jesse descansar Até lá ela pode ter sumido Ah, Ellie A gente sabe onde ela tá Talvez o Tommy também saiba O que foi? Nada Que bom Você me ajuda com a porta, por favor? Tá Beleza Se eu seguir a rota 5 Devo dar direto no hospital A Abby é aquela principal, galera Que deu o último hit Ela ainda tá viva Beleza Nenhum item Falar nisso Vamos dar uma olhada Eu tenho zero Álcoons e trapos É Devo que passa Coisa ali Coisa ali Nada de itens Nada de zumbis Mas se eu quebrar aqui Continua não ter nada de zumbis Paranoico com recursos Eu também pesquiso bastante Mas não sou paranoico Normalmente já É fácil fazer o limpo nos lugares Tecnicamente a gente já pode passar pra lá Dá aquela olhadinha Pra ver se acha uma cartinha aleatória Randy Styles Opa Aí sim Ótimo Quantos lobos deve ter naquele hospital Ah uns Vinte No mínimo Mais do jeito que isso é uma máquina de matar Eu diria que mais Tá pra lá? Será? Provavelmente né Muita área com grão Ou seja Normalmente significa que vai ter combate aqui Se não aqui talvez na volta Como eu pensava Mentira que você me viu Ah mentira que você me viu velho Você é cega Oh caramba Isso tudo pra economizar uma bala Eu dei essa volta toda Ah então acho que eles tinham que me atacar Woody segue a lista de desertores Gisto Juan André Domingue Chris Marsh Adam Peters Sabemos que alguns suprimentos roubados Continham armas Muito cuidado Preferimos que os desertores Sejam capturados vivos Mas não se arrisquem O menor sinal de perigo Podem neutralizá-los Se eles queriam tanto sair A gente podia ter dado um jeito Mas não podemos tolerar a desjeção em roubo Que eles sirvam de exemplo Longa seja sua sobrevivência E rápida seja sua morte Boa sorte Interessante Não, não assiste não Agora eu tô chocado Que um deles me viu Assim que a É mais a cega Me ouviu Já que ela é cega Mas Eu não fiz nada demais Para fazer barulho Aí outra coisa Eu não queria ter atacado eles Porque eu sabia que eu podia melhorar isso aqui E eu vou restaurar completamente O uso desse facão O que é bem maravilhoso Essa série aí Reality Zebra Brasileira Sério? Que louco Também tem pílulas Que eu já posso Provavelmente pegar Algumas melhorias Prozinhas pra ela Fazer mais um kit médico É né O único uso pra álcool Que eu tenho é kit médico Eu acho É e o molotov No caso Aqui na real Deixa assim Você a gente acopla Silenciador Tava precisando de bala Mas vai de ar e flecha Que é o padrão Ah, falar nisso Eu preciso também Melhorar aqui Estabilidade de mira Quer dizer Saúde aumentada É bom Saúde aumentada É bom Tossagem de movimento Dando que seria letal Só deixa você com pouca saúde Proporcionando oportunidade de fuga 40 mais 60 Só tem 57 Alcanço do modo scooter É legal Acho que eu vou pegar o resto Dos pontos aqui nessa árvore Ó, de novo Fielder her love Sinta o seu amor O amor dela No caso Solta Tá pra gente encontrar Esses cicatrizes Não parece que deu muito certo Não Lendo o chat Ele nem significa Entender o dedo Não, eu Na verdade Eu nem leio todo o chat Porra Tem coisa boa aqui Como que você pretende Usar essa corda Pra passar ali Vamos ver se não tem mais nada Pra cá Talvez eu tenha perdido Não O jeito que eu imagino Seria Quebrando Dois vidros ali Mas eu acho Pouco provável Que seja Usado desse jeito Será que isso aqui Quebra Vidro? Não, né Ou Ou seja Eu vou precisar Legal A corda com o peso Caindo De volta É Vou precisar De duas Tijolos São Eu vou precisar Então Eu vou precisar Será que eu quebro uma perna? O que temos? Muita coça, Ellie. Temos muita coça. Shift. Simon, espero que você nunca leia esse bilhete. Espero poder amassá-lo e queimá-lo quando você voltar pra gente. Já faz não sei quantas horas desde que você saiu. Eu fui te procurar e um pessoal encapuzado me avisou. Eles gritaram comigo, me chamaram de pecador e começaram a atirar. Eu voltei correndo e bloqueei a porta. Só ouço o barulho da chuva, mas meu medo é que eles ainda estejam por aí. Será melhor eu correr? Será melhor eu ficar? Eu me sinto paralisada. Ah não, pera aí. Ainda tinha outra coisa pra trás, mas... Tô com o rifle cheio, hein? Isso aqui é eficiência. Mais alguma coisa aqui, né? Ah, nem preciso quebrar, não. Bom, sucesso. Pegamos o que dava pra pegar. Vamos fabricar mais uma molotov. Eu não tô com nada cheio, então não vou fabricar nada. E lá vamos nós. E lá vamos nós. É estranho ficar sozinho. A impressão que você tem é que vai dar... Vai dar merda a qualquer momento. Onde tá o hospital? Sim, claramente é pra lá, né? Mas eu tô querendo ver... Acho que é ali, né? Não bloqueei 24 horas de acesso. Mas eu queria identificar como sendo um hospital, sabe? De longe. E claro, nenhuma porta abre de primeira. Roupa suja. Papel ou lenço. Acho que é lenço, né? Bastante item. Isso não é bom. Significa que tem... Teve alguém morando aqui por muito tempo. Ou ainda tem alguém morando aqui. E colocou alguns tipos de... Não exatamente armadilhas, mas... Podem ser armadilhas mais pra frente. Legal como o jogo fala muito sem falar... Exatamente algo. Deixa eu só... Ah... Que som foi esse? Tem sangue embaixo dessa porta. Sangue seco já. Casinha arrumada. Casinha arrumada. Pronto. Tá vendo? Nunca tem uma coisa... Nunca é um grupo de itens. É sempre três. Grupo pequeno. Eu tô esperando o zumbi que vai sair do... Da esquina aqui. A cidade tá lutada de suprimentos. Uma bancada ali, então é safe. Normalmente. Pois é. Casa arrumada. Que sangue seco na porta. Ficou estranho isso. Mas por incrível que pareça... Tá arrumadinho. Às vezes era sangue de... De alguém que... Sei lá. Entrou sangrando e veio aqui se... Se arrumou. Qual a dificuldade, Zagotinho? Difícil. Ah, dá pra mexer... Telêmetro. Sabia? Sabia? Puta que pariu. Caramba. Eu abaixei antes, pô. Cacete. Que porra é essa, gente? Faz... Faz, 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 faz. Faz nada, né? Não é nada pra eu pegar aqui, não, né? Eu acho que um deles deve ter dropado bala. Sei lá, mas... Saíram de dentro dessa porta? Ei, Melissa. Vou deixar isso aqui pro caso de você decidir vir com a gente, afinal. A gente vai sair do abrigo assim que amanhecer. Atrasei a sair do máximo possível, mas o Isaac já deve estar nos procurando. E todo mundo se lembra bem do que aconteceu com o último grupo de desertores. O plano ainda é ir para o sul e descobrir que os seus rumores são verdades. Talvez seja tudo balela, mas eu prefiro balela esperançosa ao fanatismo do Isaac. Lembra de quem éramos. A WLF acolheu a gente, mas eles não são nosso pessoal. Eu queria mesmo que você tivesse saído do estádio com o nosso grupo. Tomara que ainda saia. Química orgânica. Explosivos. É, eu volto lá na mesa pra aprimorar as armas. Só tô vendo se tem mais algum item aqui pra eu pegar. Eita, vamos curar. Vamos. Telemetro. Marca automaticamente a distância dos inimigos no retículo. Vamos lá, telemetro. Como é que marca automaticamente a distância dos inimigos? Tem que ser uma mira laser muito precisa. Não parece algo que você faria assim com uns parafusos, sabe? Ok. Melhor tomar mais cuidado. Tá. É... O hospital é pra lá, né? Trancada. Provavelmente eu acharia uma chave em algum lugar, mas... Deixa pra lá. Deixa pra lá. E aí... E aí? Tá, porta ali Nunca é só seguir a rua, Ellen Entenda Provavelmente vai ser por aqui Ou não É por ali Cuidado, escorregadio Ou seja Já tá vendo que vai ter Vai ser relevante isso Pra gente fazer alguma coisa Nem o item, nada aqui Espero que essa caçamba sozinha Só o peso dela escorregando Vai derrubar esse portão Não Não A não ser que eu tenha que empurrar bem mais forte Bom, tem um desse negócio aqui Valeu, Delfatos, pelos limões Será que eu vou... Ah, eu acho que tem que subir ali Deve ser, né? A dificuldade do Slipper e do escorregadio tá em a gente subir Não, 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 não Obrigado, Helio, obrigado por clicar na coisa que eu quero Legal, itens, mas e aí? Será que aquela caçamba passa na... Ah, eu que tenho que abrir aqui Ai, 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 vai ter que ser o timing muito certo Por isso que ela abre rápido esse negócio Volta aqui Tipo, é escorregadio desde aqui de cima? Não E contando que duas rodas estejam lá no negócio, já tá bom É Mandou muito bem, Ellie Mandou muito bem, Ellie E aí, Alicia E aí, Voido Bem-vindo Você não se sente mais obrigado? Beleza Ali, o hospital Lá? Merda Achava que tava mais perto Eu também achava Leofotes, valeu pelos limões Centro de conferência, Seattle 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 Não sei, pra mim não é Seattle É Seattle Bom, claramente vai ter um monte de zumbi lá dentro Porque eu vou ter que quebrar uma dessas... Uma dessas janelas Leofotes, valeu por todos os limões Tô ouvindo barulhos Esse negócio tá muito moderno, essa construção aqui Muito Blocos flutuando no abismo Mentira que você caiu... Você segurou o negócio ali antes, Ellie Ah, mentira Que eu tô... Ah, bom Falando nisso, bora ficar com a pistola Pistola da treta primeiro Será que eu consigo fazer esse pulo aqui? Eu acho que consigo, né? Tem muito o que... Parece que não tem muito o que procurar aqui Ah, tem uma porta ali Bastante item, na verdade Parece Um monte de janela Nossa, uma molotov inteira Aí sim O Arcanthus deu sub Ah, é porque eu preciso da... Eu também tenho que dar sub lá no Arcanthus Pra renovar o nosso sub Sub automático Da Broderage Eu jurava Eu até recebi notificação no celular Do... Do sub do Arcanthus Mas eu precisava Ter ido lá, eu acho Não Não, tá muito difícil ainda Ah, fotos Muito obrigado pelo limão O cara deu sub Apagou a mensagem Pra ficar no sigilo O Arcanthus Vai ser tipo... Estranho Porque deveria ter... Tá no meu log aqui Claro, o jogo não me deixa ouvir zumbis Enquanto o jogo não quer que eu ouça zumbis Ah, que fedor aqui Adivinha Fedor de zumbiseira Lá em cima vai ter um banheiro bem... Ou não Vai falar bem louco Cheio de gente Morta Vazando água pras paredes L Controle seu ódio L Que porra Porra que eu? O que você viu? Ué 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 Ela viu alguma coisa aqui? Ué Ela não tá ouvindo ninguém Que ótimo Tem uma... Tem umas pegadas de sangue Tem umas pegadas de sangue Relativamente fresco Ah, então foi isso que ela deve ter ouvido Ela deve ter ouvido Alguém correr Sai correndo Ai 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 É então Um leve desano Pensar em passar por essa porta aqui, né Mas ou ela É a vida Espreitadores Porra É Espreitador é foda Porque eles não fazem barulho Esses porras ficaram quietos E eles E eles Ficam bom Espreitando, né Merda Como eu faço pra sair Não, 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 não Eles realmente não fazem nenhum barulho Eles não são detectáveis pelo Pelo somzinho dela, né? Não, 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 não Não, não, não Bota aqui Teoricamente eram só três, né? Ou eram quatro? Ou, quer dizer, ou eram mais que quatro? Nunca duvidei Itens, itens, itens O que a gente não faz pelos itens É, na verdade Tô ouvindo uns gruído ainda, tem chance? Eu acho que não A música É, a música continua tensa Mas eu não tô ouvindo gruído, não Só os da L Não, realmente tem gruído Só que tá lá pra frente Flash as explosivas Mas aí sim, mano Eu tô com a impressão De que eles não me viram ainda Não deve ser espreitador Deve ser do normal Tchau 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 Olá Outro Outros dois, no mínimo É uma batalha de quem é mais stealth Outro 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 O que é isso? Não tem mais essa desgrama? Quanto espreitador, velho! Gastei minhas balas do revólver praticamente todas. Tá, pelo menos é pra cá que eu tenho que ir. Aguenta aí que ainda tem muito item aqui. Tá, pelo menos é pra cá que eu tenho que ir. Seja um gripe mais assustado. Eu acho que atrapalha os gritos. Eu tô considerando tirar eles. Mas porque... Raramente eu me assusto e isso só faz atrapalhar. Eles são muito altos. Eu acho que atrapalha quem tá assistindo. Pelo menos eu grito muito alto, né? Eu já tinha olhado aqui. Não, né? Ou já. Opa! Ah! Boa noite! Eu acho bom que realmente parece uns cogumelos gigantes aqui Eu vou indicar em torno Ah, e aí? Como é que tem item, né? Geronimo! Acho que você sente todas, Ellen Só uma dica, assim Mais um monte de espreitador? A espreita? Ou coisa pior, já que o jogo me deu uma bala de espingarda imediatamente Dessa vez é zumbi normal Quer dizer, os outros que não é espreitador Pelo menos um de cá Só que eu não sei que tipo que é, né? Pelo jeito que se move parece o corredor normal Não, é um... Vamos estourar, é... Como é que é o nome? Clicker É, temos problemas Por quê? Sim Ah, man É, os espreitadores juntos Com outros Torna eles muito piores Porque não dá pra ouvir os espreitadores E aí com o clicker juntos E aí com o clicker juntos Que você vai ter que fazer muito barulho pra matar os espreitadores Tchau No Tchau 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 Vamos lá. Ah, não dá pra melhorar os caras e não... Não vira a cabecinha, né? Não aparece a cabecinha dele. Ah, como que você ouviu? Ah, é... Ah, não, 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 não... Merda! Só tinha mais uma bala. Ah, melhoria do arco... Do arco explosivo? Eu escolhi, obviamente, não usar, né? Ah, melhoria do arco de mirar, né? Também fiquei me perguntando. Sério que eu voltei aqui? Só tenho uma bala dessa arma. Eu queria gastar bala da outra arma. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. O que é isso? Eu claramente não quero Entrar lá à toa O que é isso? 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 Valeu, Voidon, pelo limão Até mais Eleimunea e Leptospirose Claro, hein Ah, me tira desse lugar, caralho Tá bom Onde é que eu tô, porra? A gente mexe na saída do metrô Tá bom Você tá aqui E o hospital Tá ali Atravessar o barque Ok Mais um, biseira Não, é o cicatriz, ó lá Um corpo pendurado Acho que eu acho que eu tô escondendo aqui à toa Com certeza, tipo, vai ser uma Um encontro de história Que não dá pra eu evitar Ou alguma coisa assim Ai, cacete Posta Porra, quem? Onde é que eu tô, né? Se inscreva no canal. 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 E... 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 Não, acho que aqui é só uma... Quase te viu. Não, 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 não. Ai, ai, ai. Não, 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 não. 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 E eles são mais espertos que os WLF pelo menos. Tem alguém aqui do lado, mas... Aquele cara ali me preocupa um pouco, porque ele é o único que tá do lado de lá, né? Só nisso, deixa eu usar mais um kit médico. Infelizmente, meu... Meu taco de... Meu facão. É meu cantinho, esse aqui. É meu cantinho, esse aqui. Ah, merda. Ah, merda. De bala. Oh, ó. Uma foice. Isso aqui também foi uma das sessões do jogo que mostrou no trailer. Tá, vamos entender Tem inimigo só pra cá, né? Parece Ou seja, bora dar uma olhadinha aqui, vasculhada rápida Pra ver se eu acho algum bala Que eu tô precisando make urgentemente Não é nada, e aqui parece um lugar que Teria algum recurso Não? Não Nem dá pra reconhecer isso aqui como parte das cidades Tá tão... O rifle, sim, mas é distância, né? E faz muito barulho Eu sou um cara de... De stealth Quero ver aquele povo que eu matei de lá Pega o bala deles Aqui não tem o que... Temer, de certa forma, né? Realmente vasculhar um pouquinho pra ver se eu acho algum item Eu quero identificar de onde eu vim Ah, eu vim daqui, né? Tá certo Nossa, eu vim de convocação É bom Não tem mais nada pra pegar aqui Não tem mais nada pra matar aqui Acho que só quando eu entrar lá no... É a pessoa que desceu ali agorinha A pessoa que desceu ali agorinha A pessoa que desceu ali e também ele vai dar a volta em mim e também ele vai dar a volta em mim e também ele vai dar a volta em mim deixa eu ver é, vou ter que ir lá mesmo agora você tem uma bala aí não? cala a boca tá, tem mais um ali em cima e mais um monte que a gente vai encontrar depois, claro aqui era onde a gente entraria também, né? ou não? parece itens eu vi um bem perto é isso? que imívio, ó beleza, vou ficar parada é isso? é isso? é isso? é isso? é isso? acho que eu entendi como é que é o negócio da mira espero que acabou? eu matei duas áreas eu matei povo de duas áreas em uma só porque eu fui naquela lá o pessoal, tudo foi descendo e eu fui matando não mas teria acabado, né? eu teria um pouquinho de momento de... de respirar se eu tivesse só vasculhar se eu tivesse só vasculhado por aqui, por exemplo não não eu ia não que a corrente esteja calma que ela nos guie pra casa Os dois estão vindo dali Falar nisso? Eu já posso... Já Nossa, por um, hein Aí, agora eu posso detectar inimigos um pouco mais distantes Ah, não adiantou nada Não estou detectando eles de qualquer jeito Eles estão do outro lado também, né Na verdade, o grupo é o... É os cicatrizes Serafita é tipo a... O Rank Merda Serafita é tipo o Rank É o Rank dele, sabe Tipo, ele é um Serafita Ó, eu tenho que mirar aqui Pra poder matar ele, tá vendo É uma emboscada Eu acho que veio dali, ó Veio de nada, não A mulher tá aqui É... ... Não, não. Para. O hospital está para cá? Eu estou... Variando a mente. Ai, ai, ai. Opa, beleza? Já faz a melhoria dele? Não, vamos esperar um pouco. Ok. Eu acho que acabou. É, agora não tem mais nada para pegar, né? Não escorreguei. Eu achei que dava para cair ali, sabe? Eu achei que era tipo uma altura normal. Aí depois que eu vi que era supostamente para eu pular. Aí eu fui. Já estava agachado demais. Não estava em posição de pular. É, é para cá, né? Que tem que ir. Claramente. O famoso... Feito para não voltar atrás. Mano, a L é uma máquina de morte, velho. Acho que não tem mais nada aqui, não. Ah, vamos lá, né? Isso aqui é o quê? É um shopping? Alguma coisa assim? Parece. Mas, galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Antes da gente chegar no hospital, no próximo vídeo a gente então chega no hospital. E vamos ver o que vai rolar depois disso. Beleza? Muito obrigado por acompanhar. Até o próximo vídeo. E falou. Tchau.